Boa noite, gente! Boa noite, pessoal! Obrigado! No fundo do meu coração, a cada um de vocês, muito obrigado! Muito obrigado! Eu estou bastante emocionado, vou tentar aqui, deixar uma mensagem importante para vocês. Eu quero agradecer no fundo do meu coração e faço aqui agora o agradecimento de gratidão eterna ao povo da cidade que eu amo. Obrigado, São Paulo! Obrigado ao povo de São Paulo! Obrigado pela confiança! Obrigado pelo apoio! Muito, muito obrigado! Eu tenho certeza, eu tenho certeza que os próximos quatro anos serão os melhores quatro anos na história da cidade de São Paulo! Eu agradeço muito a Deus, agradeço a minha família, queria deixar aqui uma agradecção especial, a minha esposa Regina, que é... Eu estou aqui com um agradecimento a minha família e a Regina, que esteve sempre ao meu lado, em todos os momentos da minha vida, e sofreu enormes maldades nessa campanha. E agradeço ao líder maior, sem o qual, esta vitória não seria possível. Eu queria voltar a repetir, eu agradeço ao líder maior, sem o qual, nós não teríamos esta vitória. O meu amigo, que me derrubou, da hora mais difícil, com o meu amor, Castilho! A verdade, eu gostei sem o qual, a verdade, eu gostei, com o qual, esse, meu amor! A verdade, eu gostei! Em é que lhes eu gostei que vou, pode ser Abgeordhند! É que você tem um grande emely, eu gostei, que sejam bem. A verdade, eu gostei, o que você tê, o que você está atento aqui para hoje e para hoje veio antes, eu gostei de meningi po самый grande em drums. Muito obrigado, Narcísio. Eu tenho certeza que esse sentimento é que cada um do que estão aqui nos apoiando de cada uma das lideranças, de cada um dos presidentes de partidos e do rosto do banco. A campanha terminou. Não é hora de andar para trás. É hora de seguir em frente. A hora das diferenças passou. Vamos governar para todos. Nós vamos governar para todos. Porque todos merecem igual respeito por parte de quem governa. Ao que acompanham, ao que acompanharam, esta eleição histórica, a neotracia deixou uma grande lição para nós, para a cidade de São Paulo, e deixou uma lição para o Brasil. O equilíbrio venceram todos. O equilíbrio venceram todos e em todos os extremismos. São Paulo falou. E a voz de São Paulo precisa ser ouvida. O nosso povo enviou um recado para o Brasil inteiro, para o nosso país. Quem não tiver um acervo de realizações, quem não tiver algo para mostrar de concreto e reconhecido pelo povo, terá cada vez mais dificuldade de ter como único argumento político a rejeição do aniversário. O que o povo precisa é de emprego, saúde, educação, segurança, melhorias, transformação e oportunidades. Me recordo bem. Eu tenho falado isso muito. Eu, quando jovem, na zona sul, na periferia, eu sempre imaginava o que me espera, o que eu terei no futuro, o que me reserva o meu futuro. E é isso que cabe a nós governantes. Pensar em todos os dias o que é que nós vamos fazer para realizar o sonho das pessoas. Se eu puder caminhar no edifício contaminado, nessa eleição, junto com toda essa equipe, e aqui, devolvo a demória do meu irmão, que me acompanha com certeza que está aqui conosco, o Bruno Tomas. E é porque podemos fazer mais de 8 mil obras, nós vamos entregar mais de 8 mil obras, o maior programa habitacional da história nessa cidade. Nós vamos ter que recuperar a saúde financeira de São Paulo, trabalhar com responsabilidade fiscal, fazer aquilo que é possível, governar com serenade, saber fazer questão. Aqui em São Paulo, nós fizemos várias ruas, dezenas ruas, 29 já em prédios, esse ano, é indicado mais duas, Sacomão e Napa. Reformar 100 escolas, levar dignidade e melhorias para a nossa querida e amada periferia de São Paulo. Fazer o maior programa de asfalto novo nessa história. 4.300 quilômetros, é sair daqui, é até Salvador e voltar. E muitas outras obras tão marcantes, que faz essas mudanças para o povo de São Paulo. O povo entendeu e reconheceu esse trabalho, não só pelo Ricardo Nunes, mas em conta da equipe que se dedicou muito a entregar para a nossa cidade de São Paulo e honrar os votos que o Bruno e anos e menos em 2020. O trabalho venceu a retórica, o trabalho venceu essa retórica das ideologias. As transformações profundas venceu para a rasa dos radicais de todo o Brasil. Meus irmãos, minhas irmãs, há de haver política, mas a política não pode ser separada. E máscaras não podem ser para fazer as ações sem se obter os resultados que o povo precisa. Para dar um plato o Brasil de propostas e de nossos concretos. E de nossos concretos, obrigações. Que se preocupam muito com o engajamento em rede social e pouco com o desenvolvimento social. Se preocupam muito com ideologias e nada do dia a dia do nosso povo. A política deve ser a conjuntura de posições claras, mas com resultados concretos. Foi isso que nos trouxe até aqui. A engenharia nossa conjunção, da frente ampla da minha candidatura, tantas vezes resolada, como o troco em São Paulo, prefere o caminho seguro. Fazer construções políticas, no melhor sentido da política, é muito mais difícil. E muito mais interessante. Do que surfar nas ondas, nas ondas, no órgão das rejeições. E lembro aqui das palavras do nosso querido e saudoso Bruno Tomas. E seu esforço, em 2020, não se faz política primórdia. É possível fazer política primórdia. O que eu sei exatamente o que o Bruno sentia, espero que nunca mais ninguém tenha um pequeno sapraza no dia como esse. Pelo bem de São Paulo e também pelo bem do nosso país, pelo bem do nosso Brasil. Porto, são política. Porto, são política. Não se faz política. Não se faz política. Como muitos têm, nossa mente, caracterizar. Deixar, deixar as minhas posições políticas. Elas não são deutas. Elas não são erros. O órgão de minha campanha reuniu o centro e a direita. Posições políticas, sim. Pessoalizais. Nunca. Política sem resultados não é política. É flutação. Política, jogo a ideologia, não é política. É ilusão. É o que venceu a eleição. Foi o trabalho e o reconhecimento das nossas políticas públicas. Política, só é política se consignar posições e consequências práticas da vida das pessoas. Sem posações e sem ilusões. Foi essa a mensagem dessas eleições, das eleições de 2024, aqui na nossa cidade. Meus amigos e minhas amigas, não posso deixar de agradecer publicamente, de maneira muito especial, ao nosso governador, Tartinho de Fregas. Tartinho, seu nome é presente, mas o seu sobrenome é futuro. Tartinho, seu nome é partido. Tartinho, seu nome é partido. Tantinho comigo, meu irmão, com o meu coração, com o seu pilar, para todas as conclusões, para todas as conclusões do seu destino. Porque foi um alicerce da minha memória E lealdade, e lealdade Meu querido amigo Garcísio Eu já falei com o Bruno Comas Não é uma palavra do meu vocabulário Lealdade faz parte da minha história de vida Você, Garcísio Vai poder voltar, sempre comigo 24 horas por dia Eu quero aproveitar Por falar em lealdade É uma frase muito especial Deste jovem Que tem um futuro enorme Boas formas Muito obrigado por tudo Você tem sido um guerreiro E um exemplo pra nós Eu tenho certeza Que seu pai está aqui com a gente E muito orgulhoso E por aquilo que nós fizemos E pela pílpia que a gente vai fazer Obrigado, Garcísio Obrigado Quero agradecer também O meu companheiro de chapa Um herói Um herói Um verdadeiro herói O coronel Bela Maraújo Obrigado, coronel Bela Maraújo Uma indicação preciosa Do presidente Bolsonaro Do presidente Bolsonaro Do presidente Bolsonaro Que nós vamos trabalhar muito Pela nossa cidade E você Com toda a organização A polícia militar Ao trabalhar no Ciajespe Nós vamos trazer Essa qualidade Essa experiência Essa honestidade Essa força de votar em TV Para a TV Tura Bom trabalhar Eu não tenho dúvida Que o coronel Bela Irã nos ajudaram muito No nosso dia a dia Para cuidar Do povo da cidade de São Paulo Eu tenho Muitas coisas Que passam Na minha cabeça Muitas coisas Desde que eu comecei Na política Eu comecei muito cedo Fazendo um jornal de barco Participando do grego Estudantil Na escola pública Doutor Artilopoldo e Silva Que me despertou Essa vocação da política Deus foi muito generoso Comigo Consegui votar minha empresa E ter sucesso Ser vereador Ter sucesso Constituir a minha família Que eu amo demais E dou a minha vida com ela A nossa caminhada política Eu quero fazer um agradecimento Também aqui Ao presidente do meu partido Nosso deputado federal Maria Rosa Muito obrigado Maria Eu me virei no partido No dia que eu tirei o meu título E o Maria Esteve nessa campanha Cordenando Durante muitos dias Eu quero aqui Em seu nome Render homenagens A todos os presidentes De partidos Que apoiaram Essa nossa grande frente ao Jair Vocês foram fundamentais Quero agradecer a todos Daqui o casado E do PSD Eu vim aqui Josué Amorvante Eu vim com a me ajudando Gente A Renata Abreu do Podemos O Maurício do PP O meu bolinho do União Brasil Joel O representado PL O André Santos Aqui O republicano Paulinho das Cusões da realidade, enfim, Timeto, o que eu falei, o Ovatio do PRD, enfim, todos os partidos que caminharam conosco nessa campanha. E o Baleia, já falei, o Baleia, que foi o coordenador da minha campanha, e como eu disse, esteve comigo a cada passo dessa caminhada. Que antes de tudo, meu amigo, o líder discreto e gigante, que hoje está feliz, que deve muitas vitórias pelo Brasil. Baleia é uma honra generosa, e é por isso que em seu nome eu reitero, meu agradecimento a todos os partidos da sua frente ampla, PNL, PSD, Republicanos, Progressista, União Brasil, Solidariedade, Podemos, Avante, PRD, Comunista. Minhas amigas e meus amigos, agora eu me dirijo ao povo de São Paulo de uma forma mais próxima e direta. Faço isso com o país, agradecendo ao povo de São Paulo, Edone e a minha mãe, que veio para cá, para São Paulo. E representa aquilo que é o nosso povo. Muita gente que veio de cada canto desse Brasil, que vieram para os países, que vieram para São Paulo, e com seu trabalho, tornaram essa cidade a maior cidade da América Latina. Bom, em São Paulo, eu vou retribuir a confiança, com a minha gratidão, e muito mais trabalho, e uma pretentura ainda muito mais presente. Os próximos quatro anos serão os melhores quatro anos da história de São Paulo. Eu posso falar isso, com muita certeza, porque nós recuperamos a saúde financeira da cidade. Eu tenho experiência, uma equipe experiente, trabalhando com serenade, e vamos mudar para a igreja que precisa melhorar e continuar fazendo bem aquilo que já estamos acertando. Este é o momento simbólico. Sou o primeiro filho dessa cidade, que cresceu na periferia. Em 470 anos de história, nessa cidade, eu sou o prefeito, eleito, de São Paulo, de Rio. Eu vou falar uma frase que vai ficar marcado em cada um de nós. A periferia, a periferia, a periferia, a periferia que reconheceu, e me deu tanto carinho, e tanto apoio, e pode ter certeza, amor com amor se enquadra. Quem mais precisa, foi quem mais reconheceu o nosso trabalho. Se eu fiz muito nesse primeiro mandato, vou fazer muito mais nos campos de amor. E eu fiz muito no primeiro mandato, vou fazer muito mais nos campos de amor. Sabe por quê? Porque aqui é nós, gente! E eu quero deixar um recado especial. Quero deixar um recado especial. A periferia é o nosso trabalho! A periferia é o nosso trabalho! A periferia é o nosso trabalho! Eu quero deixar uma pensão especial e querer tomar a liberdade de fazer o nome do Bruno que eu vim aqui agora, cadê o Bruno que estava por aqui, que estava aqui nesse exato momento. E nos dá a alegria, cadê o Bruno que agora sumiu? E nos dá a alegria de poder falar sobre a nossa juventude. Eu quero voltar a falar e enfatizar uma história pessoal que eu já disse aqui. Eu me recordo como se fosse hoje. Na periferia de São Paulo, vinha um sonho, o que será da minha vida ou amanhã? E essa cidade vai dar oportunidade para os homens. Temos então, nesse momento, a finalização do discurso do prefeito Ricardo Nunes, reeleito aqui em São Paulo. Já quero trazer essa análise aqui para a nossa bancada, porque foi um discurso para analisar as figuras que estavam ali e qual seria a linha de agradecimento. Ali ficou muito claro, né? Algo que ele disse a campanha inteira. O pilar dele foi Tarcísio e boa parte desse discurso, inclusive, ele volta ali. Os dois se abraçam, apertam as mãos mais de ali de duas vezes. Nós tivemos também Tomás Covas ao lado. Ele muito emocionado quando lembra do Bruno e o companheirismo que eles tiveram durante todo esse processo. Enfim, o que aconteceu aqui? Ele fez uma releitura do que aconteceu durante toda essa eleição e fez o agradecimento. repetiu a série de agradecimentos. Não colocou ninguém ali no meio do caminho que ele já não tinha citado anteriormente. E nem tocou no nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. Acho que esse é o grande ponto, o grande recado, né? Ou seja, essa vitória é minha e do Tarcísio. Ele falou que só ganhou essa eleição por conta do Tarcísio. Foi muito explícito nisso. E em nenhum momento agradeceu o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, deu o recado, né? Exato.